Eu coloquei ali um caso, um slide que eu já mais ou menos falei, mas quando acontece um conflito entre a lei e o motorista, como é que você decide? Automaticamente, calibrando a lei com quem cometeu, sabendo desses dilemas e tendo como avaliar aquilo que é pessoal e aquilo que é impessoal, achando que o sistema todo tem que mudar de maneira radical, que é em geral a resposta que as pessoas dizem, está tudo errado, tem que mudar tudo, ou ensinando as pessoas a compreender todos esses fatores e todas essas dimensões, que é onde a pesquisa acabou desembocando, uma educação para o trânsito igualitária, que contemple o bom senso que a igualdade, se ela for aceita como um princípio e um valor organizatório da sociedade, ela acaba levando. O maior problema para fazer uma educação no trânsito é esse conflito estrutural, estrutural no sentido de que ele é um conflito permanente, constitutivo, como uma espinha, uma coluna vertebral, entre um espaço que necessariamente é igualitário, não tem como você fazer um sinal especial para quem é mais rico ou para quem é uma autoridade, ou um sinal vermelho que demore menos para um carro que tem a placa oficial e fazer um outro sinal para as outras pessoas, não há possibilidade de fazer isso, o espaço da rua, ele é respeitado por todos, nós estudamos o trânsito como um sistema, então nós levamos em conta não só os veículos, mas também os pedestres que fazem parte do sistema, ciclista, que não obedece, que anda na contramão, não sei aqui em Fortaleza, mas em Niterói todo dia eu corro o risco de atropelar dois, três ciclistas, porque os caras acham que dirigir um veículo leve, que tem a ver com o seu próprio corpo, a proximidade, eles são mais, eles se equacionam na categoria de pedestres, que dá o jeito de ser o toreiro dos automóveis, né, você poder atravessar entre os automóveis, essa propensão ao risco, que eu quero ainda falar dela, se for o caso, né, que é muito grande no Brasil. Esses fatores, todos, têm a ver com um espaço construído, como eu dizia, de maneira igualitária, mas ocupado por pessoas que não pensam de maneira igualitária, não foram ensinadas a pensar de maneira igualitária, e quais são as implicações dessa igualdade quando você sai de determinados anos, e que a igualdade não funciona como princípio organizador. Quando você vai, por exemplo, para a sua faculdade, e você tem uma aula, quando você vai assistir a uma aula, qual é a hora, você tem uma hora marcada com o médico, a que horas você deve chegar, mas sobretudo, quando você se encontra com amigos, por exemplo, num bar, e você ocupa um espaço que é público, e aí você tem competições entre grupos, para ver quem é que fala mais alto, para ver quem é que toma conta mais disso, porque existe um ditado brasileiro que é revelador disso tudo que eu estou falando, e que é muito singelo, os incomodados que se mudam, e não é bem assim. Numa sociedade civilizada, quem está incomodando é que tem que se mudar. Os incomodados somos todos nós, que pagamos os impostos e não temos de volta aquilo que nós pagamos. E nós é que vamos, mas onde é que nós vamos morar, então? Nós vamos mudar de país? Vamos morar em um outro lugar? Nós vamos morar em uma outra cidade? Essas questões são questões, são desdobramentos do igualitarismo como valor, que tem a ver com a liberdade e tem a ver, evidentemente, com a fraternidade. Ao lado do trânsito, tem esse problema, a questão da espera, o trânsito obriga a entrar em uma fila. Em geral, a fila é aquilo que, ela é difícil, ela é desagradável. Não é só no Brasil, em qualquer lugar ela é desagradável. O problema é o tamanho, o tempo de espera e alguns elementos culturais que a gente não se dá conta. Por exemplo, nenhum de nós se sente feliz chegando num banco, falando com a mesma caixa do banco, homem ou mulher, que a gente frequenta o banco há muitos anos, sem que essa pessoa queira saber um pouco da nossa vida pessoal. Essa pessoa é considerada mal educada. É uma pessoa fria. Porque tem um papo que vai junto com o desconto do cheque, com aquela conversa, que você pode fazer a contagem. Pode medir. Messa pelo relógio, pega um cronômetro, demora no mínimo cinco minutos para cada cliente, porque a pessoa tem que dizer, oi fulano, como é que vai? Inclusive, saber o seu nome. Tratar como é que foi o casamento. Foi bom o casamento da sua filha? Como é que está o tio? Já morreu? Foi enterrado com meus pêsames e tal. A gente tem esse dado relacional. Se a gente quiser transformar esse sistema, a gente tem que, o que eu estou dizendo, eu não estou sendo contra isso. Pelo amor de Deus, me entendam, hein? Eu não estou sendo contra. Eu não quero que o Brasil seja uma sociedade de autômatos. O que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente quiser enfrentar bem certos problemas, o primeiro passo é a gente entender como é que nós somos, como é que nós agimos, como é que nós funcionamos. Porque aí você vai fazer a mudança de acordo, sabendo que vai perder um dedo. Você vai perder um dedo, você vai perder. Para que essas filas possam andar. Tem um aluno fazendo, como eu disse, uma sociologia da fila. Em determinados lugares, é insuportável. Em outros lugares, não é insuportável. Porque a fila anda. Você é tratado de uma outra maneira. E uma outra questão também, muito interessante, que tem mudado muito isso, são as máquinas automáticas. Porque é evidente o nosso desconforto diante da máquina, que não fala com a gente. Outro dia eu estava no Banco do Brasil e tinha uma senhora reclamando para o gerente lá. Porque botaram o gerente. O Banco do Brasil bota um gerente. Lá em Niterói, tem dez máquinas. Mas tem um gerente que ajuda. Já me ajudou muito. Porque é velho, confunde número, né? Já me ajudou muito. E a senhora estava reclamando para o gerente. Mas ela não fala comigo. Ela queria que a máquina falasse com ela. Pô, a máquina é automática. A máquina foi desenhada para suprimir. Agora, quando você introduz isso no sistema, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Quando você tem um novo código de trânsito, quando você tem um novo código de como dirigir, que é o caso da lei seca, não dava para fazer antes uma campanha explicando para a sociedade o que vai acontecer, o que nós estamos fazendo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o velho Gilberto Freire. Gilberto Freire, em ordem e progresso, ele disse que os republicanos de... Ele tinha uma certa ironia. Os republicanos de 89, que foi a primeira república, né? Os republicanos de 89 mudaram tudo no Brasil. Mudaram todas as leis, mudaram a moeda, mudaram, obviamente, o regime político. Passou a ser o regime republicano, igualdade, fraternidade, aquela coisa toda. Mudaram o sistema de pesos e medidas que afetou tremendamente muitas regiões do interior do Brasil. Mudaram, transformaram o casamento civil em mais importante, destituíram o casamento religioso de todos os seus... da sua atmosfera, do seu etos de sagrado. Fizeram tudo isso. Só não fizeram uma coisa fundamental. Não prepararam a sociedade para as mudanças que eles estavam fazendo. E isso continua sendo um problema brasileiro muito interessante. Eu acho importante isso. Você vai mudar. Você pode fazer uma campanha. O Código Nacional de Trânsito, não houve campanha nenhuma. No Rio de Janeiro, todo mundo perdeu a carteira. O número de gente que tinha perdido a carteira ultrapassava os limites do normal, do desvio normal. Então, o que aconteceu? Todo mundo foi perdoado. Evidentemente que esse sistema, ele desmoraliza a relação com a norma. Ele desmoraliza a relação com a regra. Não é por causa dessa orientação vertical. Muita gente nem se preocupou em ter perdido a carteira, porque ele não precisava de ter carteira. A pessoa dirige sem carteira. Acabei de falar disso. As algemas, já contei também o caso. Essa questão que eu coloquei ali dos pobres, essa aqui é uma categoria muito elástica no Brasil, porque no Brasil tem duas coisas que são característicamente brasileiras. Ninguém é de direita e ninguém é pobre e ninguém é rico. Todo mundo é pobre e todo mundo é de esquerda no Brasil. Tem ninguém que dizia, eu sou de direita e não tem que dizer, realmente eu sou rico. Cara, eu estou muito bem de vida. Estou feliz. Quer dizer, nós não discutimos no Brasil uma coisa muito importante, digamos assim, num estado existencial igualitário, que é saber o que é suficiente e o que não é suficiente para nós. O que é suficiente para mim, para eu ser feliz? Qual é o modelo que eu quero seguir? Eu quero ser o cara mais rico de Fortaleza? Ou eu quero ser o homem mais poderoso do mundo? Eu quero ser o cara do cara? Ou eu quero ser um sujeito comum? Ter uma casa? Ter um salário que eu tenho? Eu pago as minhas contas? E uma existência? Eu não tenho muitos empregados? Eu não tenho empregado nenhum? E eu tenho uma existência razoável? Essa noção de saber quem eu sou em relação aos outros? E viver dessa maneira? É muito complicado pensar essa questão do equilíbrio, que tem a ver com a lei sendo favorável, em princípio, aos destituídos, e a lei sendo igual para todos, valendo para todos. Numa sociedade que vem desse, o ponto de fuga da sociedade brasileira, é uma sociedade, é uma matriz aristocrática. É uma matriz que tem rei, que tem imperadores e que tem... E a moldagem do Estado é uma moldagem, o modelo, obviamente, é um modelo aristocrático. Os representantes do Estado substituíram essa nobreza. E existem carreiras que efetivamente transformam os seus ocupantes em nobres. No Brasil você toma posse dos cargos, você não ocupa cargos, você toma posse de cargos, você se apropria desses cargos. Há uma latitude muito grande nessas relações entre cargos e as pessoas que ocupam esses cargos. E você tem uma segmentação hierárquica entre esses cargos. Porque alguns cargos você simplesmente pode fazer o que você quiser, que você não vai preso. Você tem que ter uma licença especial, no caso dos juízes, no caso de quem é membro do parlamento. Enquanto você tiver uma sociedade em que todo mundo não pode ser julgado da mesma maneira, me perdoem, mas não tem democracia. Não tem democracia. Termino. Eu uso, vocês devem ter notado que eu uso isso aí como um elemento de tortura para mim mesmo, né? Porque eu quero, não dá para acompanhar, porque eu quero acompanhar e eu não consigo. Vou terminar com duas imagens da rua, do espaço urbano brasileiro. O espaço, essa gravura do Rugendas, que é de 1830, que é a rua direita. Se você olhar isso de perto, é impressionante que todas as camadas sociais estão representadas. Tem gente saindo da igreja, tem padre, tem aquilo que era mais esse, é um estrangeiro, né? Ele tem essa visão quase que fotográfica do Brasil. E se você olhar uma montanha, não, mas tudo bem, não quero elaborar muito. Mas essa ideia de confusão, né? Tem essa ideia de confusão, essa ideia de um espaço relativamente caótico, que ainda hoje perdura no Brasil, em que na rua existe a guerra. Que a rua é o mundo, a rua é a vida, o sal da vida está na rua, mas a rua é um lugar de combate, é um lugar de perigo. E até hoje, quando a gente vai, os nossos filhos vão pela primeira vez para a rua, a gente fica preocupado. Não há contiguidade entre a casa e a rua como existe em outros países. A rua tem leis próprias, tem razões próprias, tem demandas próprias. E a casa tem as suas demandas. E, finalmente, esse último slide, que é o motociclista de São Paulo fazendo uma demonstração. E eu acredito que Fortaleza esteja chegando lá, porque, afinal de contas, São Paulo é a cidade mais adiantada do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL